Olá, olá, meu nome é Ana Paula Araújo Cabral da Silva, eu falo aqui do Brasil, do sul do Brasil, mais especificamente do Rio Grande do Sul, da capital dos gaúchos, Porto Alegre. Eu sou bibliotecária na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós estamos participando dessa iniciativa do Dia Mundial da Preservação Digital e eu quero conversar com vocês relatando as nossas experiências na nossa biblioteca com relação à preservação digital. E nós temos aqui, para auxiliar na revelação das nossas experiências, um gráfico no qual nós utilizamos as palavras digitalizar, preservar e divulgar. E ao longo da nossa fala, você vai poder entender um pouquinho mais o que nós quisemos dizer com isso e por que dessa representação. Mas antes disso, eu queria contar um pouquinho da nossa história para que você entenda como nós acabamos nos envolvendo nessas questões de digitalização e, consequentemente, de preservação digital desses documentos. A nossa biblioteca está completando, neste ano, 120 anos de história. Então, como vocês devem imaginar, nós temos uma coleção imensa de materiais impressos, além, é claro, das coleções digitais que passaram a fazer parte da realidade das bibliotecas nos últimos anos. Nós temos cerca de 150 mil exemplares entre livros e periódicos nesse formato impresso que utilizam o papel como seu suporte. E nós já tivemos, como eu vou continuar contando, muitas mudanças. Nós já mudamos de lugares dentro da nossa cidade, nós já mudamos muito de paradigmas com relação aos estudos, ao conhecimento, às doenças. Nós também já mudamos muito as tecnologias. Então, como eu falei anteriormente, se antes nós utilizávamos o papel como papel, como instrumento, como suporte, se antes nós tínhamos livros e periódicos em papel, hoje nós temos todo um acesso a essa tecnologia digital que nos permite que nós tenhamos e-books, acesso à internet, que antes era discada, hoje é um outro fenômeno completamente diferente. E nós fomos, nesses 120 anos, acompanhando todas essas mudanças. Nós tivemos mudanças também nos nossos usuários. Nós tínhamos poucas mulheres cursando a faculdade, no início, nos seus primórdios, no início do século. Depois nós tivemos, cada vez mais, um acréscimo de pessoas cursando. Nós tivemos também um novo curso, agregado à nossa unidade, que é o curso de nutrição. Tudo isso foi trazendo essas mudanças. E a mais significativa, talvez, para o nosso trabalho, realmente é essa mudança de suporte do papel para o digital. Mas eles continuam coexistindo, assim como outras tecnologias, que não foram substituídas, como o rádio não foi substituído pela televisão, continuaram acontecendo, existindo, coexistindo. Mas eles sofreram essas mudanças e nós também precisamos nos acostumar. E para vocês entenderem o que nos motivou a começar esse trabalho, eu trouxe um gráfico aqui do professor Marcos Silveira Uckridge, que ele fala o porquê das mudanças. O porquê que nós pensamos em mudanças. E eu resolvi trazer esse gráfico aqui, esse slide, porque ele exemplifica muito bem as nossas motivações. Então, quando nós começamos a pensar nesse trabalho, nós pensamos muito e isso fez muito bem, como ele diz aqui, para a nossa autoestima. Então, eu recém-chegada na universidade, tinha muito interesse em conhecer novas tecnologias, novos produtos, novos instrumentos. E foi me apresentada essa possibilidade, então, de desenvolver esse projeto de digitalização. E isso foi muito interessante para mim, pessoalmente. Mas a gente pode aumentar um pouquinho essa amplitude. E aqui no gráfico é bem demonstrado, que afeta uma área de atuação específica, muda o comportamento dos colegas. Então, o projeto que iniciou como uma iniciativa muito pessoal, individual, ele acabou ganhando um outro formato, uma outra amplitude. Porque os colegas acabaram se envolvendo também, bolsistas, outros colegas. Foi ampliando também os suportes que nós fomos atingindo, os documentos. Então, foi muito interessante. E depois, claro, ele vai falando de outras coisas, ele chega até o Prêmio Nobel, que não é, com certeza, a nossa ideia. Mas eu achei interessante essa amplificação que ele fez aqui, de conforme o conhecimento vai sendo transformado, o quanto ele pode chegar e o quanto de benefício ele pode trazer, não só para ti, mas também para a sociedade. E a gente tem falado muito de divulgar o trabalho que é feito na universidade. Então, eu achei interessante trazer essa abordagem para justificar. Então, nós começamos com a questão de preservar. E pode parecer estranho falar de preservar algo impresso no mundo digital, mas vocês vão entender um pouquinho da nossa motivação através da observação dessas duas figuras que estão nesses slides de preservar. Como eu disse, nós temos essa coleção bem antiga. Nós temos o primeiro volume do Index Médicos, quem é da área da medicina vai saber, que foram os primórdios do que hoje é a base in base. Nós temos esse primeiro volume. Mas nós temos também uma coleção que nós chamamos de uma coleção preciosa. Por que ela é preciosa? Porque ela é volume único em toda a universidade, porque ela já não é mais editada, ela era em formato impresso e hoje não é mais editada nem impresso nem digital. Então, ela tem um valor específico da história da universidade, da história do conhecimento científico, da área de medicina, especificamente ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Só que pela ação do tempo, que a gente já tem conhecimento, o papel vai se deteriorando, vai sofrendo a ação da umidade, do nosso clima, das nossas, às vezes, falta de condições de armazenamento e várias outras situações de falta de recursos, enfim. Mas aí nós nos deparamos com essa situação e pensamos, como é que nós iríamos cuidar dessa coleção? O que nós poderíamos fazer, então, para que essa coleção continuasse sendo acessada, mas de uma forma que preservasse a sua integridade, aquela informação, tendo em vista que são exemplares únicos. Então, surgiu a ideia, não só no caso desses periódicos, que foram essas primeiras duas figuras, mas também de teses e dissertações, que foi uma subdivisão desse projeto posteriormente, que também estávamos sofrendo a ação do tempo. Então, nós pensamos, como é que nós vamos preservar isso? Essas coleções, que são tão importantes para a nossa comunidade, para a preservação dessa história. Nós resolvemos digitalizar. E aí, pode parecer muito estranho a gente utilizar, mas foi a solução que nós encontramos. E aí nós tínhamos algumas ferramentas bem simples, bem rudimentárias, nós tínhamos uma máquina de digitalização no nosso setor, na biblioteca. Nós tínhamos o CEER, que é esse sistema de editoração, que é voltado para uma revista eletrônica corrente. E nós fomos fazendo adaptações, buscando, então, usar essa ferramenta de uma outra forma, como se nós estivéssemos editando aquele periódico de uma forma digital, como se ele estivesse nascendo digitalmente, e conseguimos, então, editar todas essas coleções, esses fascículos, são três títulos que nós já temos disponíveis para a comunidade, para que fosse usado, então. Em função de todo o background que tem atrás disso, dos metadados, enfim, muito interessante essa nossa opção. O uso também do LOX, que é uma ferramenta de preservação, a adesão à rede cariniriana também, que surgiu posteriormente, nós iniciamos o projeto em 2011, em 2013 foi criada a cariniriana, e nós aderimos, então, com esse projeto diferenciado, que não é um periódico corrente, mas, enfim, ele tem uma validade. E depois nós pensamos, então, na questão das teses, como é que nós iríamos divulgar, então? A questão dos periódicos era mais fácil, nós iríamos usar, então, o portal CEER da Universidade, que já existia, já estava fundamentado, e a partir do êxito dessa iniciativa, nós resolvemos, então, partir para uma outra etapa, que era digitalizar as teses antigas também, que nós tínhamos na nossa universidade, que não estavam disponíveis no repositório digital, que é o Lume. Também o mesmo processo, só que de contato com os autores, de solicitação de autorização, como se fosse uma tese nascida agora digitalmente. Também foi muito interessante esse processo, a grande maioria dos autores concordaram, ficaram muito satisfeitos em que, então, as suas obras fossem disponibilizadas, para que, então, houvesse uma maior amplitude dessa divulgação, tanto no portal CEER, quanto no repositório digital. E para a nossa alegria, só um exemplo de uma utilização prática, nós encontramos um artigo que foi escrito sobre questões que envolviam a saúde, ao uso do álcool, a partir dos arquivos rio-grandenses de medicina, que foi um dos títulos que nós utilizamos nesse processo de digitalização. Então, eles tiveram acesso a essa informação de forma digital, puderam pesquisar, fazer as suas conclusões de como era essa questão na década de 30, década de 40, em Porto Alegre, usando esse material que, se não fosse, se não estivesse digitalizado, eles teriam que estar presencialmente, de qualquer forma, fazer alguma consulta, alguma fotocópia, num material que já estava danificado. Então, provavelmente, eles talvez não tivessem nem acesso a esse material. E também, um trabalho de conclusão de curso de um aluno nosso ali de nutrição, que ele queria abordar esse início da nutrição no Rio Grande do Sul, quando ainda nem existia o curso de nutrição. Então, ele também pôde pesquisar nos anais da Faculdade de Medicina e na revista dos cursos que estavam digitalizados e encontrar, inclusive, propagandas sobre suplementos. E aí, ele fez todo um estudo sobre isso e pôde, então, tirar conclusões com fontes primárias que, naquela época, eram utilizadas. Então, esses são apenas dois exemplos bem próximos que nós gostaríamos de ressaltar da importância de nós pensarmos fora da casinha, como a gente diz. Pensarmos em outras formas de utilização dos recursos que nós temos. Nessa questão da preservação digital, nós optamos por, então, utilizar essas ferramentas para preservar algo que tinha sido originalmente criado num formato impresso, mas que agora poderia, então, além de ser preservado através dessa digitalização, que ele conseguisse, então, ser divulgado de uma forma muito mais ampla do que apenas uma consulta local. E pensando agora nessa questão da pandemia, isso se mostrou ainda mais eficaz porque as pessoas podem continuar tendo acesso a essas coleções sem necessariamente estarem utilizando a biblioteca, o que nesse período tem sido viável. Então, nós tivemos uma experiência bem sucedida, nós estamos ainda completando a digitalização das teses, agora faltam poucos exemplares, pretendemos ampliar também a questão na retomada, depois, de alguns outros títulos, além desses três. Então, essa foi a nossa experiência com muita satisfação e alegria de podermos, então, verificar que a partir da digitalização nós alcançamos tanto a preservação quanto a divulgação dos materiais. Essa foi a minha fala, foi um prazer estar com vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa ou despertado algum interesse e a gente está à disposição também para conversar. Um abraço a todos.